A CIDADE NO BRASIL 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 Tô tudo. Bom, eu vou te ver o que eu estou te amo, né? Ou seja, da onde em mora, já é muito bom, a muito calor. You're Superman, I bring a box with sugar to put you in Let's dance again, we end the whole game I'm gonna fly I'm gonna fly I'm gonna fly I'm gonna fly Let's dance I'm gonna fly I'm taking you I'm gonna fly I'm taking you I'm gonna fly I'm taking you I'm taking you I'm gonna fly I'm taking you Oh, I think I will love Josemari, dan tzari handi baña handi a un día da Vera, espei cerrada, eta bere txako chalo bero bat, mesedes Thank you Thank you It must be taken a hair